Olá, hoje é terça-feira, dia 8 de dezembro de 2015. O Jornal da Câmara está começando. O programa Pavimentação, o sistema municipal de Mutirão está com 2 milhões e 100 mil reais garantidos para execução de obras em 2016. Com recurso, 16 ruas estão com suas pavimentações asseguradas para o próximo ano. O valor foi repassado à administração municipal pela Câmara de Vereadores, a partir de economias geradas pelo Poder Legislativo na gestão de 2015. Este ano, cerca de 40 pavimentações foram viabilizadas pelo programa Pavimentação, sendo que 25 obras estão concluídas. O vereador Robinho indicou realizar melhorias no abastecimento de água das ruas Frieda Pisque e Vila Maria, no bairro Fortaleza Alta. A justificativa é de que os moradores reclamam de falta de abastecimento em alguns dias da semana. E o parlamentar Fábio Fiedler indicou efetuar manutenção no calçamento na rua Germano Kuhlmann, na entrada da rua Johann Saschi, no número 382, até o número 437, no bairro Salto do Norte. Pois, de acordo com o vereador, o calçamento em desnível e parte das lajotas estão soltas. E o vereador Beto Tribes indicou efetuar serviço de limpeza em algumas ruas, como a Luiz Ferreira, Lisete Fischer, João Benjamin Alves e também na rua João Krause e na rua João Maçaneiro, todas situadas no bairro Itopava Central. O vereador Marcos da Rosa solicitou providências ao 10º Batalhão de Polícia Militar para que faça rondas das 9h30 da noite às 6h da manhã, na rua Roberto Coschi, no bairro Tribes, pois comerciantes e moradores reclamam de assaltos na referida região. E o vereador Adriano Pereira encaminhou um requerimento solicitando providências à Secretaria de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina para que responda, na forma e no prazo legal, com base na legislação aplicável, sobre quantos escrivães da Polícia Civil, dos 60 novos que estão em curso, virão para o efetivo de Blumenau. Deu entrada na Câmara o projeto de lei de autoria do vereador Jefferson Forrest, do PT, que proíbe o ato de fumar ou portar cigarros, charutos ou cachimbos nas dependências das escolas da rede pública de ensino do município e determina providências conexas. E também deu entrada na Câmara um projeto de lei de autoria do vereador Marcos da Rosa, do Democratas, que institui no calendário oficial de eventos do município de Blumenau o dia do missionário, a ser comemorado anualmente no terceiro domingo de novembro. Agora passa pela análise das comissões. E agora vamos a um breve intervalo. Voltamos já! É da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer, todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Em virtude das férias coletivas da Prefeitura de Blumenau, a Intendência Distrital do Garcia estará com atendimento especial para a emissão das carteiras de trabalho neste final de ano. Para a abertura de novos protocolos, a unidade estará atendendo de segunda a quinta-feira, das 8 às 10 da manhã e da 1 às 3 da tarde, com 20 senhas disponíveis para cada período. O serviço seguirá até o dia 15 de dezembro. Já para a retirada das carteiras prontas, o atendimento segue durante o expediente normal de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. Em 2016, o serviço voltará a ser oferecido somente após o período de férias coletivas no dia 18 de janeiro. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Siga acompanhando nossa programação e até mais! O Jornal da Câmara vai ficando por aqui.